Segunda-feira, 22 de junho de 2015. Para as pessoas normais, hoje é o dia do Fusquinha. E as pessoas comemoram isso, aparecem na televisão, as pessoas lembram que existe o Fusquinha. Para a gente, na verdade, é um dia como qualquer outro, porque 365 dias do ano, para a gente, é o dia do Fusquinha. É o dia que a gente fala sobre Fusquinha, é o dia que a gente interage com Fusquinha, é o dia que a gente anda em Fusquinha, a gente anda todo ano. Então, ainda que seja, vamos dizer assim, o aniversário do Fusquinha, a data escolhida para ser o dia do Fusquinha, para quem gosta de verdade, para quem a paixão é o Fusquinha, o refrigerado a ar, como eu, o Rodolfo, a Bianca, boa parte de vocês que assistem o nosso canal, isso pode ser simplesmente, mesmo uma pessoa que não tenha um Fusquinha ainda, ou que não, por algum motivo, esteja sem um Fusquinha. mas, para essas pessoas, todos os dias a gente pensa, a gente fala, e se a gente puder, a gente anda também com o Fusquinha. O Fusquinha, sem dúvida, é a nossa preferência quando se trata de carros, o que não impede as pessoas, a gente é aberto a toda, mais do que gostar de Fusquinha, a gente é apaixonado por mecânica de carros antigos, então, às vezes, as pessoas aparecem aqui com outro tipo de viatura, como essa daqui que está coberta. Vem aqui, Bianca. Isso daqui é um carro que a gente vai ter oportunidade de mostrar para vocês, mas para frente não chegou o momento ainda, porque eu também não comecei a mexer nele, a gente está hoje, no dia 22, trabalhando nesse 65 para ele funcionar. A Bianca colocou isso daqui, será que é para dois carros, Bianca, isso daqui? Não. É só para esse aqui mesmo? Você tem certeza? Tem. Então, está bom. Bom, isso daqui é uma coisa que logo, logo, vocês vão ver em breve aqui no nosso canal e a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês pela primeira vez um Ford V8. Mas a gente tem uma ótima novidade para vocês hoje. Bom, como vocês veem, praticamente todos os nossos vídeos a gente usa muito o WM e eu não tenho, vamos dizer, um vínculo comercial com o fabricante, eu uso porque de fato eu adoro o produto. Então, para mim é um motivo de orgulho poder usar o produto e poder indicar para vocês. O grande problema é que até hoje as pessoas tinham um pouco de dificuldade para encontrar o WM. Ah, Tonela, me arruma um WM, me vende um WM, o fabricante não poderia vender diretamente para vocês. Então, a gente tem ótimas notícias. Fernando, da retífica Pirajussara, tem o WM para vender lá. Mais do que isso, qualquer serviço que você fizer lá na retífica com o Fernando, você ganha um WM. Alan, do AJ Carburadores, mesma coisa. Ele tem um WM lá para vender, está em Carapicuíba, região da Grande São Paulo. Você que está na região da Grande São Paulo Oeste, você pode entrar em contato com o AJ Carburadores, falar com o Alan, que ele tem o WM para você ir lá buscar. O Fernando está no Butantan, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Também, se for conveniente para você, é só você passar lá e bater um papo com ele e com o seu Chico. Além disso, o Wagner, da Flexpress, lá em Paulínia, o cara que fornece as mangueiras maravilhosas para todos os carros que a gente tem mexido aqui. Ele também está com o WM lá. Pô, Tonela, esses três lugares são longes para mim. Não tem problema. Basta você entrar no Facebook, azetron.comércio. Você vai falar com o Carlos, ele vende para todo o Brasil, qualquer quantidade, e entrega pelo correio. Então, se você precisar e estiver longe dessa região onde eu falei, você pode entrar em contato direto com o Carlos da Azetron, que ele vai enviar para você onde quer que você esteja em qualquer parte do país. E aí sim você vai poder usar o WM da mesma forma que a gente usa. Bom, por falar no motor de fusquinha, Samuel, sei que você está ajudando teu pai a montar o motor de um fusquinha aí. É você mesmo, Samuel, filho do Ricardo Dias, é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quero te mandar um abraço especial e dizer que você está no caminho certo. Aproveite cada segundo que você estiver ao lado do seu pai para adquirir experiência não só na mecânica, como em todas as coisas maravilhosas que ele vai poder te ensinar. Bom, para finalizar, eu gostaria que sábado, agora dia 27, tivesse um dia maravilhoso igual está hoje, para que a gente possa se encontrar lá no Encontro das Combinhas. Você pode ir com qualquer refrigerado a ar, que você vai poder entrar lá. A entrada é gratuita, você não paga nada, e a gente vai poder bater um bom papo. Então, eu espero poder encontrar com vocês, ou pelo menos todo mundo que estiver disponível para ir lá. O Saura vai, o Puma, que já apareceu aqui no nosso canal do Paulo, também vai estar lá. Tiago Gaban vai estar lá com o Tomatão. O Alan da Jota, o Fernando da Pirajussara, e mais um monte de gente ainda que vocês vão ter oportunidade de conhecer lá. Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês e reforçar esse convite para o dia 27 a partir do meio-dia. Muito obrigado e até semana que vem.